Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, o game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da missa e nem um pouco preocupado E eu também tô pegando Você tá ligado, meu amigo, agora eu tô chegando, você tá assim, tá? Você pode fazer o seu trabalho, se eu for ganhando, mas você não quiser pegar o lugar e me ganhar Exato! Quanto é tempo! Se eu estou no esquema Você tá me logando, agora eu vou chegar no céu pra aguentar a cena Você é modena Você pode partir sem o que eu tenho em gama Eu vou tô patindo a coisa que eu faço, eu vou partir nos cartões do cinema Pra agora! Isso que é SAC Eu tá ligado, meu amor, a filha do segundo, meu amigo, você veio com EZAC Só que você tá ligado Que agora eu tô chegando em destaque Se pode, depois de hoje, eu vou dar seu ouvido pra outros horários de craque. Se pode, depois de hoje, eu vou dar seu ouvido pra vocês. Se pode, depois de hoje, eu vou dar seu ouvido pra vocês. Se pode, depois de hoje, eu vou dar seu ouvido pra vocês. Se pode, depois de hoje, eu vou dar seu ouvido pra vocês. Se pode, depois de hoje, eu vou dar seu ouvido pra vocês. Se pode, depois de hoje, eu vou dar seu ouvido pra vocês. Se pode, depois de hoje, eu vou dar seu ouvido pra vocês. Se pode, depois de hoje, eu vou dar seu ouvido pra vocês. E aí PS Entrevista Se pode, depois de hoje, eu vou dar seu ouvido pra você. Vamos abrir sua ouvido. Peração. Opa! Pensei, quanto tu pode como é costume eu quero Mas que melhor 1, 1, 1, 9, check Aí a menor, tu tinha que aperturado com esse puff, com esse preço Você parou recalcado, cuzão, porque você não aparece Você tá ligado, mano, você não merece Vai tomar as colacha pra marcar o número de sua graça Mas o menor tentou comigo, mas aqui tu tá fugido Eu ganho porque eu sou morto, só ganho porque é coetido, menor Mas você tá comigo aí hoje, tua cara vai cair Cala a boca, se você me faixa, eu ganho porque eu sou coetido Eu ganho porque eu fiz coragem, vai ver Aí, menor, eu fiz coragem, eu te ganho porque tá te ganho e fome, não é fácil Menor, acho que tu tá chapado de brócolis Então porque tu tô chorando quando perdeu o programa de Lopes Menor, só tem por cento agora aqui é triste Eu represento 100% aqui os MC Aí, menor, cala o tempo, na moral Vai se perder, vai se perder o pneu Mas nunca vai perder pra você Você tá no fim Aí, rapaz, eu te paro Eu nunca vai perder aí Então você pode A vida tá no contato E nunca vai perder pra mim O freestyle é sem estresse Então hoje é o dia do impossível Hoje isso acontece Não acontece Mas olha, sério Tenta, tem o nível que é muito farra Rala a boca Vai perder pro câncer Vem esse filho da agudo que fica bonito Isso não foi hoje Aí, menor, mano Nunca que vai acontecer O dia do impossível, mano Você não vai vencer Aí, menor, tu disse que eu não vou bem certo Disse que eu sou feio Continuo pegando umas meninas que você Menor, pera aí por cê Aqui eu tinha um esculacho Deu crânico Parece um maconchê de cabeça pra baixo Aí, menor Me dá intimida Se eu andar em esculpa Agora nem vai ganhar briga Se eu pegar nascida Falando com o freestyle Se eu não pegar nascida Se eu pegar nascida Se eu pegar traseira Que não vale Mas tu tá de molho Eu não pego traseira Porque eu não furo aí o teu olho menor Eu não peguei a mina que tu queria Eu te gasto desse jeito Fazendo com a poesia Ooooooooh Papazinha Parando com o terceiro resto Ooooooooh Zach e Choice Na decisão do terceiro round Eu quero Muito barulho Para quem gostou da rima do MC Zach Então quer barulho quem gostou da rima do MC Choice? MC Choice MC Zach